Dobra 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 Dificilmente 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 Cintura 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 Fechar 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 Ativo 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 Desaparecer 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 Situação 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 Partida 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Calma 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 Dobra 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 Dificilmente 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 Cintura 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 Ficha Fecha Ficha Cintura Fecha Ativo Ativo Desaparecer Desaparecer Situação Situação Partida Partida Que vale a pena Que vale a pena Calma Calma Restrear 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 Silêncio 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 Senhor 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 Guerra 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 Reunir 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 Juntes 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 Alongo 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 Reforma Montanha 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 Estranho 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 Restrear Restrear Silêncio Senor Senor Guerra 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 Reunir 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 Junte-se Junte-se Ao longo Ao longo Reforma Reforma Montanha 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 Estranho 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 Independente Porto 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 favor cerimônia 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 ordem 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 concentrado 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 gramática 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 relatório 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 maravilha 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 independente independente porto porto polo polo favor favor cerimônia 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 ordem ordem concentrado concentrado Entrado, gramática, gramática, relatório, relatório, maravilha, maravilha, providenciar. Providenciar, providenciar, providenciar. Todo, 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 todo. Arrumado, arrumado. Arrumado, arrumado. Arrumado, arrumado. Arrumado, arrumado. Padronizar. Rabo. 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 Difundido. 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 Pouco, 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 tentativa, tentativa, tentativa. tentativa, seco, 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 providenciar, providenciar, todo, arrumado, arrumado, acho, acho, padronizar, padronizar, rabo, rabo, difundido, difundido, pouco, pouco, tentativa, tentativa, século, século, justa, 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 tigela, 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 memória, 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 cruz, 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 Prazer 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 Olavo 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 Dívida 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 Formato 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 Caminho 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 Fábrica 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 Justa Justa Tigela Tigela Memória 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 Cruz 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 Prazer Prazer Olavo 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 Caminho Fábrica Fábrica Cheveiro 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 Personalizadas 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 Cumprimentar 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 Elementar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Intentar 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 Tempestade 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 Brilho 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 Divi 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 Sniante Sniante Semelhante Semelhante Cheveiro Cheveiro Personalizadas Personalizadas Cumprimentar 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 Elementar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Intentar Intentar Tempestade Tempestade Brilho Brilho Devo Devo Sniante Sniante Rocha 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 Grosso 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 Pertencer 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 Tribunal 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 Costumeiro 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 Acido 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 Planeta 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 Osso 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 Uniform 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 Orgulhoso 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 Rocha Rocha Grosso Grosso Pertencer Pertencer Tribunal Tribunal Costumeiro Costumeiro Ácido Ácido Planeta Planeta Osso Osso Uniform Uniform Orgulhoso Orgulhoso Vós 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 Trúk 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 É Educavo 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 Nota Nota Grampo 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 Mensagem 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 Diligente 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 Voz Voz Truque Truque Tarifa Tarifa Educavo Educavo Nota Nota Grampo Grampo Golpe Golpe Carteira Carteira Mensagem Mensagem Diligente Diligente Fundição 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 Opinião 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 Chefe 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 Girganta 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 Tozinho 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 Impressionar 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 Apesar 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 Manga 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 Ordenar 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 Fundição Fundição Opinião Opinião Chefe Chefe Companheiro Companheiro Garganta Garganta Pózinho Pózinho Impressionar Impressionar Apesar Apesar Manga 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 Ordenar Ordenar Combustível 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 Preferir. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Interesse. 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 Universo. 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 Cancelar. 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 Orar. 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 Salve. 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 Consultório. 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 Farinha. 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 combustível. 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 Preferir. Preferir. Sempre que. Sempre que. Interesse. 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 Orar. Salve. Salve. Consultório. Consultório. Farinha. Farinha. Corrida. 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 Livertis. 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 Alarme. 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 Semente. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Carvão. 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 Aceita. 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 Cerca. Cadro. Armação. Aversi. Quadro. Armação. Cadro. Armação. Quadro. Projeto Viver 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 Corrida Corrida Divertir Divertir Alarme Alarme Semente Semente Duas vezes Duas vezes Carvão Carvão Aceita Aceita Quadro Armação Quadro Armação Projeto Projeto Viver Viver Nós 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 Resolver 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 Massivo 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 Crescer 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 Crio 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 Travesseiro 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 Amizade 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 De repente De repente De repente De repente Funcionários 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 Luta 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 Nós 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 Resolver 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 Massivo Massivo Crescer Criou 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 Travesseiro 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 Amizade Amizade De repente De repente De repente De repente Funcionários 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 Luta Luta A Del Descubres Odin Descubres Excof Clube Clube Ch Kanal Floresta Região 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 Ganho 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 Função 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 Marinha 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 Guarda 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 Cotevelo 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 Militares 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 Acene com Cabeça Acene com Cabeça Acene com Cabeça Acene com Cabeça Advertir Advertir Floresta 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 Região Região Ganho Ganho Função Função Marinha Marinha Guarda Cotovel Cotovel Militares Militares Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Pia 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 Grosseiro 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 Plano 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 Terrível 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 Clipado 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 Suave 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 Comum 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 Coragem 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 Sotaque 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 Vão Vão Pia Pia Grosseiro Grosseiro Plano 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 Terrível Terrível Clipado 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 Suave Suave Comum 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 Coragem 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 Sotaque 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 Vão 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 Casar 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 Causa 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 Informar 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 Real 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 Mewambient Mewambient Meioambient Meioambient Estúpido 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 Escopo 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 Ocorrer 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 Leve 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 Casar Casar Causa 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 Informar 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 Real 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 Meioambiente 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 Estúpido Estúpido Escopo 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 Ocorrer 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 Leve Leve Expressar 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 período 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 Deve-a-á-á-á-á dedicar dedicar a não ser que a não ser que a não ser que a não ser que ervilha 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 objetivo 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 concurso 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 perfeito 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 falta 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 alvo 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 expressar expressar período 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 dedicar 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 a não ser que a não ser que ter ter e ter toda cersei ter europeu e ter e e ter Curso. Perfeito. Perfeito. Falta. Falta. Alvo. Alvo. Ampla. 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 Nação. 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 Iumento. 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 Educar. 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 Gerir. 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 Registro. 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 Consiste. 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 Consiste Certo 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 Capaz 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 Tendência 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 Ampla Ampla Nação Nação Elemento Elemento Educar Educar Gerir Gerir Registro Registro Consiste 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 Certo 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 Capaz Capaz Tendência 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 Solitário 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 Aventura 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 Índice 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 trigo 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 em vez em vez em vez em vez comparecer 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 redação 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 selecionar 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 solitário solitário aventura aventura índice índice inundar inundar ferramenta 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 trigo trigo em vez em vez comparecer 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 redação redação selecionar 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 prejuízo prejuízo freeEzo prejuízo 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 imenso imenso Imenso. Imenso. Significar. 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 Trancar. 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 Exemplo. 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 Sociedad. 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 Contratar. 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 Departamento. 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 Acidente. 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 Existir. 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 Prejuízo. Prejuízo. Imenso. Imenso. Significar. Significar. Trancar. Trancar. Exemplo. Exemplo. Sociedade. Sociedade. Contratar. 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 Departamento. Departamento. Acidente. Acidente. Existir. Existir. Variar. 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 Perdão. 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 Murciaria. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Cidadão. 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 Exercício. 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 Forma. 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 Lidar. 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 Repetir. 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 Natureza. 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 Variar. Variar. Perdão. Perdão. Morciaria. Morciaria. Além disso. Além disso. Além disso. Cidadão. Cidadão. Exercício. Exercício. Forma. 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 Lidar. Lidar. Repetir. Repetir. Natureza Natureza Já 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 Conta 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 Experiência 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 Aceitar 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 Chorar 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 Bahia 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 Curso 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 Regão Rezão 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 Língua 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 Além 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 Já Já Conta Conta Experiência Experiência Aceitar Aceitar Chorar Chorar Bahia Curso 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 Razão Razão Língua Língua Além Além Destruir 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 Verdade 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 União 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 Desperdício 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 menção discutir discutir Exame 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 Araia 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 Empregar 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 Força 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 Destruir Destruir Verdade Verdade União União Desperdício Desperdício Menção 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 Discutir 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 Exame Exame Areia 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 Empregar 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 Comparar 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 Necessário 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 Fornecem 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 Forno 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 Geral 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 Aplique 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 Especial 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 Balanço 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 Tertaruga 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 Comparar Comparar Deslizar 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 Necessário 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 Fornecem 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 Forne 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 Especial Balanço Balanço Tartaruga Tartaruga Eltrónicos 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 Linha 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 Horror 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 Acontecer 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 Reparar 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 Esforço 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 Voar 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 Febre 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 Fuel Co-イ�es Tartal Elia Eltrónicos Acontecer. Acontecer. Geração. Geração. Reparar. Reparar. Esforço. Esforço. Voar. Voar. Febre. Febre. Muito. 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 Filme. 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 Trilho. 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 Idiota. 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 Colar. 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 Inferior. 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 ansioso 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 coção 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 coca 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 louco 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 muito 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 filme filme trilho trilho idiota idiota colar colar inferior 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 ansioso 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 coção 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 loco Louco Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Preve 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 Riqueza 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 Espaço 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 Pressa 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 Bate-Papo 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 Dúvida Músculo 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 Turção 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 Limora 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 Demora Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Breve 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 Riqueza 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 Espaço 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 Pressa Pressa Bate-papo Bate-papo Dúvida Dúvida Músculo Torção Torção Plimora Plimora Exibição 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 Suceder 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 Através 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 Comunidade 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 Academia 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 Pista 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 Deserto Deserto Taxa 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 Vizinho 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 Pots 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 Exibição Exibição Suceder Suceder Através Através Comunidade Comunidade Academia Academia Lista Lista Deserto 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 Taxa 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 Vizinho Vizinho Pot 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 Colina 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 Universidade 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 Mastigás 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 Remédio 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 Sólido 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 Nem 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 Desapontado 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 Aviante 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 Mordida 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 Colina Colina Universidade 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 Mastigar Mastigar Chateado Chateado Remédio Remédio Sólido 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 Nem Nem Desapontado Desapontado Aviante 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 Mordida 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 Vantagem 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 Diabo 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 Respiração 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 Lá, 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 selvagem, 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 selvagem. Fortuna Retorna 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 Perdoar 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 Espalhar 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 Vantagem Diabo 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 Respiração 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 Acertar Acertar Lá 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 Selvagem 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 Fortuna Fortuna Frrie Fortuna D impacto Retorna Perdoar Perdoar Espalhar Espalhar Coisa 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 Vergonha 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 Decidir 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 Célula 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 Continuar 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 Machucar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Engdobro Maçante 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 Electricum Cultura 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 Coisa Coisa Vergonha Vergonha Decidir Decidir Célula Célula Continuar Continuar Machucar Machucar Em dobro Em dobro Maçante Maçante Elétrico Elétrico Cultura Cultura Val 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 Solteiro 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 Convidado 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 Bermeiro 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 Sério 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 Superar 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 Pipa 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 Prata 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 Juventude 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 Toss 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 Val Val Sol Solteiro 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 Convidado 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 Bermeiro Bermeiro Toss Série 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 Sir Prata, prata, juventude, juventude, tosse, tosse, ganhar, ganhar Ganhar Internacional 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 Admitem 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 Fronteira 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 Unha 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Levantar 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 Soma 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 Repolho 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 Dicionário 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 Ganhar 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 Dicionário Internacional Abomination ável Am0 Musica Admitem Ederes Cabo De Fronteira Unha Unha Avise prévio Avise prévio Levantar Levantar Soma Soma Repolho Repolho Dicionário Dicionário Médico 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 Júnior 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 Dramo 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 Vaso 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 Principio Principio ん Ricardo Júnior Dambun Negra Al Negra Al Negra Al Negra Al Negra Al Degrau, ancho, 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 provar, provar. Provar, conveniente, 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 ainda, 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 médico, médico, Júnior, Júnior, Ramo, Ramo, Vaso, vaso, princípio, princípio, Degrau, degrau, ancho, ancho, provar, provar. Conveniente, 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 ainda, ainda, Honra, 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 lei, 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 Altura, 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 superfície, Superfície 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 Multiplicar 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 Tímido 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Renda 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 Superior 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 Tarefa 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 Honra Honra Lei Lei Altura Altura Superfície Superfície Multiplicar Multiplicar Tímido Tímido Em outro lugar Em outro lugar Renda Renda Tarefa Superior Superior Tarefa 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 Anunciar 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 Fêmea 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 Casamento 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 Azidar 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 Sessão 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 Editar 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 Inferno 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 Conter 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 Tender 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 Aposta 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 Anunciar Anunciar Fêmea 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 Casamento 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 Azidar Azidar Sessão 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 Editar Editar Procure Sessão Conter Tender Tender Aposta Aposta Juiz 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 Personagem 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 Hospedeiro 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 Tratar 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 inteligente 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 Trovão 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 Arma 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 Calor 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 Alma 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 Movimento 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 Juiz Juiz Personagem Personagem Hospedeiro Hospedeiro Tratar Tratar Inteligente Trovão Trovão Arma Arma Calor Calor Alma Movimento Movimento Preparar Preparar Marca 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 Nervoso 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 Obedecer 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 Lógico 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 Ferro 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 Forco 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 Tal 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 Congelar 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 Preparar Preparar Marca Marca Nervoso Nervoso Obedecer Amostra Amostra Lógico Lógico Ferro Ferro Foco Foco Tal Tal Congelar Congelar Caridad 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 NUMEAS 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 DIARIO 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 RECEBER 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 ENTERRAR 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 Entrar 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 Viagem 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 Sujeito 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 Amplo 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 Lavanderia 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 Caridade Caridade Nomear Nomear Diário Diário Receber Receber Enterrar Enterrar Entrar Entrar Viagem Viagem Sujeito Sujeito Amplo Amplo Lavandaria Lavandaria Presente 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 Ponto 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 Montante 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 Palestra 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 Competir 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 Aldeia 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 Adormecido 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 Difícil 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 Estômago 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 Colhaita 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 Presente 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 Ponto Ponto Montante Montante Palestra Palestra Competir Competir Aldeia 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 Adormecido 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 Difícil 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 Estômago 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 Colhaita 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 Provável 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 Gritar 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 Pousava 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 Pousada Corredor 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 Corrigir 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 Sabedoria 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 Fluxo 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 Bastante 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Descrever 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 Provável 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 Gritar 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 Pousada Pousada Corredor 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 fluxo bastante bastante por pouco por pouco descrever descrever conjunto 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 reduzir 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 ângulo 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 prisão 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 Clima 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 Complexo Clima 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 Complicado Resistente 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 Humano 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 Conjunto Conjunto Reduzir Reduzir Ângulo Ângulo Prisão Prisão Clima Clima Complexo Complexo Pedir Ampostado Pedir Ampostado Complicado Complicado Resistente Resistente Humano Humano Evento 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 Conduzir 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 Maconha 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 Momento 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 Acordado 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 Tempratura Temperatura 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 Promessa 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 Animado 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 Sincer 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 Imagina 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 Evento Evento Conduzir 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 Maconha 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 Momento Momento Acordado 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 Temperatura 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 Promessa Promessa Animado 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 Sincer 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 Imagina Imagina Instante 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 Plação 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 Colossão Rota 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 Abençoe 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 Talento 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 Pó 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 Subir 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 Tampa 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 Possivelmente 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 Charme 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 Instante Instante Plossão Plossão Rota Rota Abençoe Abençoe Talento 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 Pó 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 Subir 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 Tampa 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 Possivelmente Possivelmente Charme Charme Transporte 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 Mobília 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 Lama 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 A A A A Morango 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 Pista 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 Gosto 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 Rápido 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 Paciente 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 Sei 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 Transporte 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 Mobília Mobília Lama Lama Em 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 Morango Morango Pista Pista Lama sem ovorcer 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 compartilhar 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 curioso 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 borracha 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 multidão 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 cebola 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 extensão 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 romance romance solta 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 mentira 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 Alvorcer Alvorcer Compartilhar Compartilhar Curioso Curioso Borracha Borracha Multidão Multidão Cebola Cebola Extensão Extensão Romance Romance Solta Solta Mentira Mentira Poder 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 Considerar 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 Deliberar Vliberar 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 Arco 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 Sinto-os 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 Patrão 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 Castelo 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 Exigem 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 Admirar 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 Prática 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 Considerar, deliberar, deliberar, arco, arco, simples, simples. Patrão, patrão, castelo, castelo, exigem, exigem, admirar, admirar, prática, prática, C, 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 Palácio, 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 igual, 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 Limitar, 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 Solgad, 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 Desenho Animado Molhado 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 Oferta 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 Empresa 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 Fresco 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 C C Palácio Palácio Igual Igual Limitar Limitar Soldado Soldado Desenho Desenho Animado Desenho Animado Molhado Molhado Oferta 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 Empresa 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 Fresco 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 A Principal 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 Exportar 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 pena 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 surdo 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 contato 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 março 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 raramente 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 consertar 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 conquistar 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 Coletar A principal A principal Exportar Exportar Pena Pena Surdo Contato Contato Março Março Raramente Raramente Concertar Concertar Conquistar Conquistar Cunitar Cunitar Campanha 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 Desafio 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 Realizar 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 O suficiente 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 Adolescente 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 Romântico Propósito 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 Tecnologia 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 Ninho 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 Sobrinha 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 Campanha Campanha Desafio Desafio Realizar Realizar O suficiente O suficiente Adolescente Romântico Romântico Propósito Propósito Tecnologia Tecnologia Ninho Ninho Sobrinha Sobrinha Vitória 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 Possível 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 Pálido 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 Imposto 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 Aumentar 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 Pálco 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 Tubarão 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 Tiro 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 Experimentares 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 Vitória Vitória Possível Possível Pálido Pálido Imposto Imposto Aumentares Aumentares Palco Palco Tubarão Tubarão Tiro Tiro Remover Remover Experimentares 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 Diretor 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 Passar 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 Diferente 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 Amidrontares amegrontar 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 peçageiro 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 de sombra de sombra de sombra de sombra escorregar 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 Maneira 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 Examinar 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 Função 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 Diretor Diretor Caçar Caçar Diferente Diferente Amedrontar Amedrontar Pessageiro Pessageiro Sombra Sombra Escorregar Escorregar Maneira 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 Examinar Maneira Examinar Função Função Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Assim sendo. Campo. 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 Turn. 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 Operar. 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 Guia. 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 Grande. 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 Fio. 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 A faculdade. 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 Mistério Aço 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 Assim sendo Assim sendo Campo Tor Tor Operar Operar Guia Guia Grande Grande Fio Fio Faculdade Faculdade Mistério Mistério Aço Aço Aluno 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 Ataque Solto 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 Física 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 Transmissão Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio. Latido. 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 Proveja. 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 Reunçar. 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 Escriturário. 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 Aluno. Aluno. Ataque. Ataque. Solto. Solto. Física. Física. Transmissão. Transmissão. Um negócio. Um negócio. Latido. Latido. Proveja. Proveja. Reunçar. Reunçar. Escriturário. Escriturário. Problema. 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 Afeiçoado. 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 Amarbo. 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 Junção. 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 Morto Permitires 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 Recuperar 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 Perceber 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 Violento 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 Confundir 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 Problema Problema Afeiçoado 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 Amarbo 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 Junção 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 Morto 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 Permitires 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 Recuperar Recuperar Perceber 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 Pressione. 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 Minguei. 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 Útil. 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 Tienpu. 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 Trabalho. 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 Erro. 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 Prêmio. 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 A-T 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 Pressione Pressione Ninguém Ninguém. Útil. Útil. Templo. Templo. Nenhum. Nenhum. Conversação. Conversação. Trabalho. Trabalho. R. R. Prémio. Prémio. Até. Até. Média. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Perder-se. 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 Preço. 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 Solo. 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 Embrulho. 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 Previsão. 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 Nível. 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 Efeito, 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 média, média, em vez de, em vez de, perder-se. Perder-se, preço, preço, solo, solo, embrulho, embrulho. Previsão, nível, nível, graduado, graduado, efeito, 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 agia, 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 agia. Oficial, 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 oficial. Envolver, 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 escravo, escravo, escravo. Piloto, 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 piloto. Cliente, 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 cliente. Fundo, fundo, fundo. Fundo, fundo. Estrutura, 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 estrutura. Justo. 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 Comprimido. Comprimido 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 Águia Águia Oficial Oficial Envolver Envolver Escravo Escravo Piloto Piloto Cliente Cliente Fundo Fundo Estrutura Estrutura Justo Justo Comprimido Comprimido Falso 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 Relativo 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 Polo 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 Desajun 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 Derrotam, 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 abaixo, 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 abaixo. Aze, 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 Medio, 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 Medio. Jurar, 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 Jurar. Aeronave, Aeronave, Aeronave. Falso, Falso. Relativo, Relativo. Polo, Polo. Desenho, 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 Derrotam, Derrotam, Abaixo, Abaixo. Aze, 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 A Aeronave Espero 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 Dour 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 Alegria 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 Nativo 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 Segue 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 Autor 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 Valor 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 Exceto 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 Pele 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 Público 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 Espero Espero Dor Dor Alegria Alegria Nativo Nativo Cego Cego Autor Autor Valor Valor Exceto Exceto Pele Pele Public Público Public Público Sangue 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 Ilha Guache Guache Exato 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Exército 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 Apertar 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 Empréstimo Habilidade 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 Confortaram Confortável 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 Gás. Gás. Exato. Exato. Algum lugar. Algum lugar. Exército. Exército. Empréstimo. Empréstimo. Habilidade. Habilidade. Confortável. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Introduzir. 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 Aparecer. 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 Aparecer Sobrinho 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 Peso 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 Culpa 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 Parece 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 Comércio 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Doença 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 Lidar com Lidar com Introduzir Introduzir Aparecer Aparecer Sobrinho 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 Peso Peso Culpa Culpa Parece 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 Comércio Comércio Arma de Fogo Arma de Fogo Doença 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 Cru 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 Completo 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 Custo 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 Surpresa 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 Lecuna 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 Antepassado 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 Sentido 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 Salário 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 Perambular 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 Queimar 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 Cru Cru Completo Completo Custo Custo Surpresa 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 Lacuna Lacuna Antepassado Antepassado Sentido Sentido Salário 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 Perambular Perambular Queimar Queimar Imagem 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 Torre 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 Vista 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 Endorinha 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 Explicar 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 Acreditam Acreditam Acreditam. Acreditam. Honesto. 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 Vela. 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 Mente. 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 Dinheiro. 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 Imagem. Imagem. Torre. Torre. Vista. Vista. Andorinha. Andorinha. Explicar. Explicar. Acreditam. 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 Honesto. Honesto. Vela. Vela. Mente. Mente. Dinheiro. Dinheiro. Diminuir. 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 Perigo. 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 Excavação. 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 Produzir Deveria 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 Dividir, 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 entre, 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 entre. Elegir, 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 ansioso, ansioso, ansioso. Diminuir, diminuir. Perigo, perigo, escavação, escavação. Gigante, gigante, produzir, produzir, deveria, deveria, dividir. Dividir, dividir, entre, entre, eleger. Elegir, elegir, ansioso, ansioso. Contraste. 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 Piedosos. Pedosos. 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 Dependent. 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 Segredo Inveja 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 Herói 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 Prazo 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 Teto 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 Desde há Desde há Contraste Contraste Piedosos 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 Lançar Lançar Depender Depender Segredo 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 Inveja 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 Herói Herói Prazo 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 Teto 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 Buraco 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 Cansado 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 Derramar 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 Elogiu 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 Pista 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 Dúzia 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 Perfeito 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 Com um ouro 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 Buraco Buraco Cansado 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 Frase 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 Derramar 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 Elogiu Elogiu Lista 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 Dúzia 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 Perfeito 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Paz 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 Mês 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 Bravo 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 Reclamar 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 Frente 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 Respeito 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 Senhor 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 ات LEMBRAR 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 LIBREDAD 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 liberdade unidade 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 pulmão 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 mês mês bravo bravo reclamar reclamar frente frente respeito respeito senhor senhor lembrar lembrar liberdade 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 unidade unidade pulmão pulmão peça 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 contudo 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 de várias de várias de várias de várias de várias peças visão 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 Borboleta 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 Durante 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 Propriedade 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 Milhão 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 Hábito 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 Trimestre Trimestre Peça Peça Contudo 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 De várias De várias Visão Visão Borboleta 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 Durante 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 Propriedade 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 Milhão 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 Hábito 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 Defender 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 Arrepender 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 Joalieria 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 sofra 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 raiz 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 incentivar 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 durido 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 poema 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 casal 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 defender defender arrepender arrepender joalharia 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 revista revista sofra 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 raiz 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 incentivar 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 occupation julien 패 durido icate durido 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 poema 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 casal casal ca cadeia, 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 cadeia. Aconselhar 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 Altamente 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 Depressivo 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 Greve 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 Perda 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 Antigo 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 Cerca 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 Adicionar 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 ENTRADA 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 CADEIA CADEIA ACONSELHAR ACONSELHAR ALTAMENTE ALTAMENTE DEPRESSIVO DEPRESSIVO GREVE GREVE PERDA PERDA ANTIGO ANTIGO CERCA CERCA ADICIONAR ADICIONAR ENTRADA 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 EXCELENTE 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 Estrangeiro-me Melhores O O O O Server 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Contra 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Sair 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 Inseto 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 Excelente 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 Estrangeiro Estrangeiro Melhores 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 Ou Ou Ferver Ferver Confiar em 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 sair inseto inseto excitar 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 atrás 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 enquanto 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 secretário 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 Resultado 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 Grau 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 Equilibrar 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 Seu 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 Importam 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 Carregar 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 Excitar 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 Atrás Atrás Enquanto 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 Secretário 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 Resultado Resultado Grau 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 Equilibrar 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 Seu 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 Importam 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 Carregar Carregar Facto 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 хлop Medo 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 Naud Medo Comunicar 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 Comprimento 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 Refeição 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 Servir 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 Dentro 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 Capacidade 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 Outro 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 Envergonhado 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 Facto 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 Medo 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 Comunicar 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 Comprimento 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 Capacidade Capacidade Outro Outro Envergonhado Envergonhado Preguiçoso 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 Local 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 Vários 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 Poluíte-se 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 Wat, 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 Wat Ingenar, 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 Ingenar Bekoc 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 Droga 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 permanecer 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 Especialmente 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 Preguiçoso Preguiçoso Local Local Vários Vários Poluir-se 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 Voto 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 Enganar Engenar Engenar Bekoc 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 Droga 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 Permanecer Permanecer Especialmente 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 Querida 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 Cultar 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 Masculino 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 Capitão 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 Claro Claro Desenvolve Evitar 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 Escalar 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 Resposta 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 Boa Mulher Querida Querida Cultar Cultar Masculino Masculino Capitão Capitão Claro 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 Desenvolve Desenvolve Evitar Evitar Escalar 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 Resposta Resposta Bombear Bombear Batida 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 Muito Pequeno Muito pequeno Importante 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 Documento 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 Descobrir 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 Cibonete 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 Cura 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 Saldo 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 Roubar 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 Chão 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 Batida 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 Muito pequeno, muito pequeno, importante, importante, documento, documento, descobrir Descobrir Cibonete Cibonete Cura Cura Salto Salto Roubar Roubar Chão Chão Próprio 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 Lixo 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 Falhou 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 Insistir 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Costa 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 Carpinteiro 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 GESTO PROTEGER 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 PONT 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 PRÓPRIO PRÓPRIO LIXO LIXO FALHOU FALHOU INSISTIR INSISTIR FUTURO 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 COSTA COSTA CARPINTEIRO CARPINTEIRO GESTO 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 PROTEGER 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 PONT PONT TRADIÇÃO 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 Névoa 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 Troca 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 Jornal 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 Relaxar 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 Oceano 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 Aguentar 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 Compra 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 História 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 Humor 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 Tradição Tradição Névoa Troca Troca Jornal Jornal Relaxar Relaxar Oceano Oceano Aguentar Aguentar Compra História História Humor Humor Vásico 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 Inventar Inventar Segue 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 Menor 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 Classificação 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 Relação Relação Desastre 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 Penir 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 Convite 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 Cronograma 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 Básico Básico Inventar Inventar Segue Segue Menor Menor Classificação Relação Relação Desastre Desastre Penir Penir Convite Convite Cronograma Cronograma Esfregar 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 Vivo 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 Despertar 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 Diário 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 De fato De fato De fato De fato De fato Seguro 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 Vivo Vivo Líquido 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 Acima 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 Adulto 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 Orgulho 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 Esfregar 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 Vivo 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 Despertar 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 Diário Diário De fato De fato De fato Seguro 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 Líquido Líquido Acima Acima Adulto 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 Orgulho Orgulho Sussurro 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 Compor 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 Mueva 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 Algozão 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 Folha 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 Picantz 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 Batalha Batalha Auxiliado 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 Dobrar 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 Ladra-o 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 Sussurro Sussurro Compor Compor Moeda 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 Algodão Algodão Folha Folha Picante Picante Batalha Batalha Auxiliado Auxiliado Dobrar Dobrar Labra-o 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Importar 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 Impostar 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 Agulha 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 ARIÊN CEREBRU CREPITO NO RCIOSO 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 A FIGURA A FIGURA A FIGURA A FIGURA EM VOZ ALTA EM VOZ ALTA IMPORTAR 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 Agulha Agulha Quadra Quadra Área Área Cérebro Capítulo Capítulo Recioso Recioso Figura Figura Recioso 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 Recioso